E aí pessoal, estou voltando aqui com mais um review de ovo de Páscoa, dessa vez é da Lacta Max Steel triplo turbo, aqui embaixo tem dizendo um Max Steel com dois acessórios, não sei se vocês estão conseguindo ver. Minha câmera continua ruim, eu vou dar um jeito, vou ver, vou, sei lá, fazer alguma coisa para ela ficar melhor. E aí aqui do lado tem o Max, o Max transformando, né, o Max Steel transformado, o Steel aqui, aqui a mesma coisa, ele correndo aqui, olha. Ele aqui, o ângulo, correndo de novo, é, são as mesmas fotos, aí é aqui embaixo, Max Steel Lacta, aqui só tem o Steel aqui do lado, aqui, olha. Aqui, é uma cara do Max e a outra do Steel, Max Steel Lacta, aqui vem mostrando o boneco que vem, o boneco Steel de Plutu, o Max Steel com dois acessórios. Aqui, ele, ele é um modo de voo, aqui ele é um modo de voo, aqui ele correndo, mais ou menos assim, e voltando para o outro. E é isso, ele é um pouco amassado, né, mas vamos lá, vamos abrir ele. Será isso? Tchau, tchau Olha, o primeiro ovo que eu abro é que isso daqui sai inteiro. Nem saiu rasgado. Já tá um nó aqui. E agora os ovos da Lacta estão vindo com essa proteção. Porque antes só eram alguns. Era os adultos e só o do Bem-10. Mas agora todos estão vindo com esse lápis. É até bom, né? Porque é de tarrobo, essas coisas. Esse daqui é o ovo do Max Steel. De chocolate ao leite, né? Ele tem, deixa eu ver quantas gramas aqui no papel, 170 gramas. 170 gramas. E é esse o ovo daqui. Eu não sei porque todos os copinhos que vem são marrons, né? Mas eu acho que já virou até uma tradição. Isso eu acho que é por causa da cor de chocolate. Aí ele vem com papel iluminado, para se tirar. E o ovo amassou todo. Todinho. Tá molinho, gulido. Aqui o o Max Steel, né? Deixa eu pegar a tesoura aqui. Dessa vez a tesoura já está aqui. Aqui. O Max Steel aí, ó. Tipo turbo. Tipo turbo. Aí ele vem. Aí ele tem esse boneco e tem as asas que coloca nele. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Pera aí. Esse não tem aquela posição de abre aqui. Não veio, mas eu vou abrir com a tesoura. Aqui ele. Ele desmonta. Isso daqui, pessoal, olha. Aí fica só o Max Steel. E as asinhas dele. Que tem um buraquinho aqui. Aí você pega e coloca. Max Steel triplo turbo. Eu não sei. Eu acho que não. O Max Steel não fica com as asas. Seria massa se ele ficasse assim com as asas. Ou em todo lado de fora. Se ele ficasse dentro do boneco, ó. E que ele fica dentro aqui, ó. O boneco. Né? Ficasse dentro assim. E as asas tivessem uma posição de encaixe. Que encaixasse aqui. Aí ficaria até legalzinho. Mas eu adorei o meu brinde. Eu sou super fã de Max Steel. Meu aniversário do ano retrasado. Foi do Max Steel. Do antigo, né? Porque esse é o novo, né? Mas foi do antigo. Mas esse novo eu tô adorando. Tô gostando muito. E é isso. E vamos ver o chocolate todo esbagaçado, né? Vamos ver. Deixa eu dividir um pouquinho comigo. Um pouquinho com minha mãe aqui. Minha mãe adora chocolate. Eu e ela somos chocolates. E aí, mãe? O que é que eu quero achar de chocolate? Hum, é delícia. Adorei. Eu também. Olha, pra mim... O melhor chocolate é a lata. Não adianta. O melhor de todos é a lata. Só passa da Cacau Show, né? Porque a Cacau Show... Ó, eu nunca experimentei na penhagem. Nunca experimentei, então eu não posso dizer que a penhagem é ruim, que a penhagem é bom. Chocolate Brasil Cacau. Eu experimentei uma vez. Só que assim, eu prefiro entre Cacau Show. Lacta. O Chocolate Brasil Cacau. Prefiro a Lacta. A Cacau Show eu também gosto, mas pra mim... A Lacta é a melhor. Vou pegar mais um pedaço aqui. Um pra minha mãe, que ela adora. Chocolate. E eu também aprovei esse chocolate. Uma delícia. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique aqui embaixo em gostei. Ou não gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. No Facebook, Twitter. Instagram. Qualquer... Modo aí. Qualquer aplicativo. E... E comente aí. Não esqueça de comentar. Fale pros seus amigos. Pra virem pra aqui também. E... É isso. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou. E é isso. E valeu.